Olá, vamos para mais uma aula de natureza. Primeiro vamos fazer a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me ilumine. Amém. Bom dia, coleguinha, como vai? A sua companhia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia, cantamos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de muita alegria. Espero que sim, que continue a semana toda de muita alegria, tá certo? O que a gente está vendo em natureza? Desde o começo do mês, estamos vendo animais e suas características. Não é isso? A tia mostrou a vocês animais que têm escama, animais que têm pena, animais que têm pelo. O cachorro pula, nada, voa ou anda? Anda, isso é uma característica. O passarinho, ele voa ou nada? Ele faz o quê? Ele voa. Muito bem. E o peixe? Ele nada, isso também é uma característica. Ele nada e ele tem escama. Já são duas características que o peixinho tem, ok? Nesta semana, o assunto da gente é animais que causam danos ao ser humano, aos seres humanos. Sim! Como assim, tia? A tia vai mostrar a vocês um desses animais. Um roedor, um rato, transmite uma doença chamada leptospirose. Só você pisando descalço, você pode pegar essa doença e é fatal. Tem outros dois animais que são iguais. A cobra, ele tem veneno. Quando ele pica a pessoa. Teve um caso essa semana, um tempos atrás, tinha um rapaz que criava uma cobra, foi picado. E teve que ir para o UTI, ficou muito grave. E teve que tomar uma vacina. Se a gente não tomar essa vacina, a gente pode morrer. Outro animalzinho muito perigoso, que aparece de noite. Que animal é esse? O morcego. Muito bem. O morcego, ele também transmite uma doença. Se ele picar, morder a gente, ele transmite uma doença muito. Que chega até causar, cair os pelos da gente, a pele da gente também. Tá certo? E tem outro, que sempre aparece em templo de frio. O escorpião. Muito bem. O escorpião, fora do veneno que ele tem, que dependendo de algumas espécies dele, chega a matar automaticamente. Mas também, a mordida dele, a picadinha dele, é muito, muito dolorosa. Para a gente. Dói muito. Passa a ser três dias doendo no local da picada. E a gente tem que correr para o hospital para tomar a vacina. Muito bem. Entenderam aí? Então, para todos esses animais, existe uma solução. Qual é? Não chegar perto dele. Viu, chama o adulto para matar ou para jogar fora, para chamar alguém que saiba se livrar deles. Tá certo? Não invente de pegar nenhum desses animais. Nem a cobra, nem o rato, nem o escorpião e nem o mocego. Tá certo? A página do livro é 139 para a gente fazer a atividade. Tá certo? Vamos fazer a chamadinha? Vamos lá. Ellen, Enzo, Jamile, Laura Vitória, Laura Sofia, Lucas, Maria Clara Nascimento, Maria Eduarda, Miriam, Maria Júlia, José, Oliver e Maria Alice. Muito bem. Vamos lá fazer a atividade do livro, tá certo? Beijo e até a próxima aula. Tchau.